Olá, bem-vindo a Ficcionadas. Eu sou Flávia Ruiz. Natália Regia. Vamos falar de um assunto delícia hoje. Vamos falar sobre quando a comida é a história. Mas comida é sempre importante, gente. Em qualquer história, em qualquer momento da sua vida. Não, depende, né? Não, em qualquer momento, em qualquer hora. Não, não tem depende, não tem depende. Toda hora. Eu acho que nunca se fez tanto programa de comida. E tem muita história que gira em torno da comida. As coisas também chamam muita atenção, né? Tem um paradoxo nisso, né? Que outro dia eu tava vendo um programa na Netflix que eu recomendo, chamado Cooked. E nesse programa ele tava falando o seguinte só. Que a humanidade tá num momento de paradoxo. Porque ele fala assim, nunca se falou tanto de comida. Nunca se teve tantos programas onde você assiste os outros cozinhando. E nunca se cozinhou tão pouco. As pessoas não estão mais cozinhando. No máximo a pessoa compra um miojo e acha que tá cozinhando. Porque cozinhar, às vezes você ter fogão, umas panelas. E ter uma posterior louça. Fora a anterior louça, a gente tinha que lavar antes. Ou seja, as pessoas tão ficando inúteis e preguiçosas. Eu sinto muito, é isso. Ah, cara, você tem que cozinhar. É um ato de independência, entendeu? Então, a gente tava discutindo isso. Filmes onde a comida tem um papel fundamental. Tem algum assim que você goste muito, né? Falar o meio que tão óbvio. Comer, rezar e amar. Porque é uma pessoa ir pra Itália só pra comer. Eu achei, assim, maravilhoso. Um sonho de qualquer pessoa. E ela não tava nem aí pra vida. Ela tava comendo aquele monte de glúten. Não tava nem aí. A calça não apertava mais. Mas ela foi pra isso. Pra poder experimentar a comida da região. Se você reparar, todos os filmes que giram em torno de comida tem muito a ver com cura. Tem a ver com a pessoa se recuperar de uma vida que tava toda estraçalhada. Então, essa etapa da Itália do filme, que a Julia Roberts vai lá pra Itália. A Itália é a primeira parada dela. Ela tava muito estraçalhada. Então, a primeira coisa que ela faz pra começar a renascer é comer. E que lugar melhor do que a Itália? A rainha do carboidrato. Gente, aquela cena dela que ela vai pra uma outra cidade que tinha um festival de pizza. E ela comendo aquela... Com a amiga dela. Com a amiga. E a amiga dela, não, mas eu tô muito gorda. O que que tem? Sabe? Aquela amiga que você precisa pra te ajudar a cortar. Ela falou assim, vamos comprar nosso jeans de gorda. Se bem que, assim, gente, é até patético aquelas duas mulheres estão ali sentadas. Eram tão gordas, né? A Julia Roberts dizem que tá gorda. O meu favorito, assim, de comida é o chocolate. Gente, olha só. Até a J.K. Rowling usou o chocolate nos livros dela como cura pro efeito dos dementadores. Porque aquilo é real, aquilo é neuroquímico. A gente já descobriu isso. Chocolate dá uma reação imediata de liberação de bom humor no seu cérebro. É por isso que as gadas emocionais todas dependem disso. Já, tipo, TPM, você melhora com um chocolatinho. Aquele filme é genial porque ela chega na cidade e ela cura a cidade inteira com aquela chocolateria dela. Tem aquelas cenas do chocolate, assim, ela derretando aquele chocolate brilhoso, assim. Você chega a sentir o cheiro da parada pela tela do texto. É, chocolate é um negócio que é muito covardia, né? E tem muito a ver ali de dar uma sensualizada na coisa. Porque aquela cidade era todo mundo reprimido. E aí o pessoal começa a se pegar. Tinha um casal lá que não se pegava há anos. E daí o casal começa a se pegar. Com todos os chocolates e tal. Com todos os chocolates. Um outro filme que eu amo e que é super, assim, de comida. E é com a gênia, Meryl Streep. Que é o Julie e Julia. I'm Julia Child. Bon appetit! Que é a Meryl Streep que faz o papel da Julia Child. Que foi a primeira, assim, celebridade gourmet dos Estados Unidos, eu acho. Ela tinha um programa de culinária. E aí eles cruzam as épocas. Eles contam a história da Julia Child. E contam a história no momento atual. Pós 11 de setembro em Nova York. Que tem essa moça. E aí a cidade tá muito quebrada, né? E ela tá emocionalmente muito quebrada. E ela é voluntária. Ela trabalha com a questão do 11 de setembro. Em ajudar pessoas que estão sofrendo as consequências ainda do 11 de setembro. Até em termos de saúde mesmo. Porque muita gente ficou com problema de pulmão. E aí ela resolve, pra dar um sentido pra vida dela. Que ela vai cozinhar o livro inteiro da Julia Child em um ano. Ela faz um blog e toda a história é real. Aquilo virou um blog, virou um livro. E aí virou esse filme. Eu lembro de qual também? Do Ratatouille. Ah, o Ratatouille também que é um desenho animado. Da Disney, né? Da Disney. Da Disney. E eu gostei muito assistindo cinema também. E assim, hoje em dia, né? A técnica de desenho animado, aquilo fica muito vivo. Fica muito vivo. E é muitinho. Ele tá lá cozinhando. Você fica pensando num rato cozinhando aquilo. A gente não é. É desenho animado, né? Mas é desenho animado. Tem a licença poética da higiene, né? Não, aliás, engraçado isso, né? Em desenho animado, normalmente o rato é uma figura fofinha. É, o Iken, né? É, tá aí pra isso, né? Mas a vida real não é. Você imagina um rato, você não acaba sendo uma pessoa cozinha. Você fica... We can be the greatest chef in Paris. Eu tô chegando com a fome do caramba. Meu chitão tá roncando aqui. E aí tem o programa da Netflix. O conjunto, a série de documentários que eles fazem, que é o Chef's Table. Cada episódio é um grande chefe do mundo que eles pegam. E aí conta a história de vida do cara misturado com a história da gastronomia daquele cara. Da invenção dele gastronômica. Então, o Gozark são sempre histórias de superação, assim. São pessoas que passaram por umas M's, assim, inacreditáveis na vida. Passaram por muita dificuldade. E aí ele vai contando como é que ele foi se superando como ser humano, ao mesmo tempo que ele foi encontrando a linguagem dele na cozinha. That is beautiful. Isso é arte, né? É arte. É arte. Eu fico pensando em outra coisa que seja tão próxima da arte quanto essa coisa da gastronomia. Eles são artistas. Eles são gênios da arte. E tem uma inteligência culinária até pra poder combinar os ingredientes, pra pensar nas coisas. Sensorial, né? Ele não tem essa inteligência. São as melhores histórias. Não é programa de culinária. Não é pra ensinar ninguém a cozinhar. São documentários sobre grandes seres humanos que são artistas da cozinha. Então, assim, são histórias, eu acho que, assim, dá muita coragem que você vê aquelas pessoas fazendo cada coisa. É. E você vê do que o ser humano é capaz. E, assim, tem nessa segunda temporada agora do Chef's Table, tem um episódio com o nosso brasileiríssimo Alex Atala. Ele é caçador, ele é pescador, ele é um cara habituado à natureza. Um grande ser humano e chefe genial. Foi o único chefe da minha vida de alto nível que eu tive o prazer de comer a comida dele. Eu vou te dizer, você bota aquela comida na sua boca e você percebe que nada do que você comeu na vida até agora era comida. Aquilo dele é comida. É mesmo? É. Nesse nível. É uma explosão de sabores na sua boca que você não sabia nem que existia. É uma coisa. É um outro planeta. Vai lá em São Paulo, gente, o restaurante dele chama Dom. Mas, assim, entra na internet, vê lá o telefone e tudo, porque hoje em dia ele tem estrela Michelin, ele é premiado. É, gente, vai lá. Então, você tem que executar com antecedência, você tem que juntar uma grana pra ir lá. Parcelando o cartão? Mas vale cada centavo. Não, aceita cartão de crédito. Acho que parcelar não. Parcelar é, pô, junta o dinheiro e vai lá porque é a experiência de uma vida, gente. É uma experiência, não é só comida, é uma experiência. Vamos juntos. Gente, faça um canal crescente pra você ganhar dinheiro que eu preciso levar na palha regia no Dom. Né? E a gente ainda pode fazer uma entrevistinha com a Alexa Tala. Alexa Tala! Você é o cara, Alex. Você é o cara. É isso. Tem mais alguma coisa que fala sobre comida? Não, eu tava lembrando da Fantástica Fábrica de Chocolate também, que eu acho legal. É. E também é um filme sobre cura. Se você, né? Aquele garotinho todo ferrado, aquela família todo ferrada, o avô dele levanta da cama pra ir naquilo. E aí, né? E o maluco da fábrica também se cura no processo. Eu ia poder realizar meu sonho. Também tem isso. Eu já sonhei uma vez na vida que eu tava nadando numa piscina de brigadeiro. Eu aceitaria trabalhar como figurante. Só pra estar livre. Podia ser um daqueles, né? Isso da equipe lá atrás. Lupa, lupa. Eu sou pequena o suficiente pra ser um upa-lupa. Só pegando ali. E aí eu podia, tipo, nadar no chocolate. Porque lá tem piscina de chocolate. Não tem um laguinho de chocolate lá com a cachoeira? Tem? Aí, né? A gente nadava lá. A gente podia ser um zumpa-lumpas. Eu acho válido. Eu também acho super válido. Então tá. Hashtag chocolate. Hashtag comilança. Hashtag comida. Hashtag comida. Hashtag. Hashtag de ver não a dieta. Hashtag coma feliz. Hashtag vai no restaurante da Alexa Tala. Mas eu queria. Deu curiosidade. Viu? Viu só. Alexa Tala. Me contrata, tá? Explosão de sabores. Você fica... Então tá, gente. Com isso. Vamos embora. Agora eu vou terminar esse vídeo que eu tô morrendo de fome. Agora eu quero comer. Vamos encerrar essa gravação pra gente comer. E tchau. Agora eu tô com fome também. Então, Natália. Vamos comer. Tipo, massa. Chuto mal de hoje. Parece que você é uma coisa de glúten. Tem glúten. Olha só, Natália. Vai assistir Cookt que eles explicam tintim por tintim. Por que essa história de problema de glúten é mentira. Não é mentira. É mentira. O problema é a industrialização do pão. Se você comer um pão natural feito de trigo orgânico, você vai... Nossa, porque é muito fácil você encontrar pão natural do trigo orgânico. Assista Cookt que você vai ver no Cookt de onde tem no mundo. Gente, para. Coma um orgânico. Não, mas hoje a gente tá em junho, né? Em outubro, volta a comer glúten. Entendeu? Ela vai se dar de aniversário, gente. Comer glúten. É. Então tá bom. Tchau, gente. Vamos comer. Tchau. Tchau.